Eu sei que é difícil, mas todos nós teremos que nos despedir dos amigos por um certo tempo. A casa pra onde iremos poderá ser ainda melhor. Hum, seu pai disse que ela tem jardim. E nós vamos fazer novos amigos lá. Olá, eu sou o Bruno. Shmoo. Prazer em conhecer você, Shmoo. Igualmente. Por que os fazendeiros andam de pijama? Qual é o seu nome? Pavel. Eu acho, Bruno, que se você encontrar um judeu bonzinho, você será o melhor explorador do mundo. Bruno, o que houve com você? Eu fiz um balanço, mas caí lá de cima e cortei o joelho. Pavel me trouxe no colo até aqui e fez um curativo. Bruno, quem disse que é uma fazenda? Foi Maria? Não. É uma fazenda, não é? É bom lá na fazenda? Ah, Bruno, você ainda pensa que é uma fazenda, não é? É um campo. É chamado de campo de trabalho pra judeu. Só judeus? É porque eles trabalham muito bem? Eles não estão lá porque são bons, seu bobo. Não são bons em nada. Estão lá porque não prestam. Eu praticava a medicina antes de vir pra cá. Nós construímos uma nova chupana. Aquelas pessoas não são consideradas como gente. Você está com fome? Uhum. Você! Aqui, agora! Seu judeu cretino! Pofo! Aquele cheiro horrível das chaminés. Do que é? Eu acho que eles queimam lixo algumas vezes. Eles cheiram ainda pior quando queimam, não? Quando o Pavel vai voltar? Nunca, seu burro. Nós não podemos ser amigos, você e eu. Nós temos que ser inimigos. Pega! Podia jantar conosco um dia desses. Não, eu não posso. Por causa disso. Mas isso é pros animais não fugirem, não é? Não, isso é pros pessoas não fugirem. Não pode sair desse lugar. Por quê? O que é que você fez, Timu? Eu sou judeu. Não achamos o papai. Ele foi fazer um trabalho diferente com outros homens. E nenhum deles voltou. Como seu pai é? Ele é um homem bom? Uhum. Nunca achou que ele não fosse? Uhum. E seu pai é fazendeiro? Não, é relogioeiro. O Eda. E tem orgulho dele? O papai não é mau, é? Ele é um homem bom. É claro que sim. Mas ele comanda um lugar horrível. Você não tem do seu? Eu queria poder ajudar a procurar seu pai. Posso cavar um buraco. Como? Posso trazer outra pá. Vamos procurar seu pai. Eu não compreendo. Eu assisti um filme sobre o campo. E ele parecia tão agradável, Timu. Só é horrível pra eles, Bruno. Nós temos que nos orgulhar do nosso pai mais do que nunca. Está fazendo o nosso país poderoso de novo. Todo mundo tirando as roupas! O que vão fazer? Nos matarem? Ué, vamos ter que ir. Não, é só uma chuveirada. Aquilo não é guerra! É parte dela! Parte vital dela! Eu estou numa reunião. O Bruno sumiu. O trabalho que seu pai está fazendo aqui é a história sendo feita. A pátria que todos desejamos, todos nós, você inclusive não pode ser alcançada sem um trabalho como esse! Bruno! 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 produto! Bruno! Urbam! Bruno! Bruno! Tchau, tchau.